A tarde que me parece memorável. Muito obrigado. Agradeço a V. Exª, Dr. Márcio Tomás Bastos. Pelo Ministério Público, falará a Vice-Procuradora-Geral da República, Sua Exª, Dr. Débora Macedo de Brito Pereira. Sr. Presidente, as homenagens da Procuradoria-Geral da República, a V. Exª, Ministro Joaquim Barbosa, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Srs. Advogado-Geral da União, Sr. Defensor-Geral da União, Srs. Advogadas, Srs. Advogados. Eu acho que não é nunca demais repetir o que significou a Constituição de 1988 em termos de ruptura com todo o direito que antecedeu. Nós saímos de uma igualdade meramente formal para uma igualdade material, para o sujeito indistinto, intercambiável, para o sujeito com qualidades de uma sociedade supostamente homogênea, mas cuja homogeneidade, ela tinha, na verdade, um grupo hegemônico que informava todos os valores que determinavam o caldo cultural, por ele marcado, eu caracterizaria esse grupo hegemônico como branco, masculino, heterossexual, são, e desqualificava todas as outras diferenças, passando desse modelo de uma sociedade homogênea e hegemônica para uma sociedade plural. Certamente que a Constituição, ela teria que indicar, ela teria que ter implicitamente mecanismos que fizessem valer essa ruptura e essa nova sociedade que ela projetava criar. Porque, obviamente, a norma, ela não opera uma mudança repentina no plano dos fatos. Nós não vamos, pelo simples fato de existir um novo direito, empoderar minorias, até então silenciosas, até então sem direitos. Então, é, obviamente, que quando existe esse novo formato, essa nova configuração, implicitamente há os poderes e as medidas para que ele seja realizado. A própria Constituição, ela trata de ações afirmativas em relação a dois grupos minoritários, em relação às mulheres no mercado de trabalho e em relação às pessoas com deficiência, prevendo aí acesso a cargos e empregos públicos. É preciso, então, analisar com o coração aberto por que as ações afirmativas de recorte étnico-racial provocam tanto desassossego, né? E, para isso, é preciso desconstruir certas convicções que, de tão reiteradas, ficaram naturalizadas. A primeira delas, em relação à miscigenação. Fala-se da miscigenação como se fosse um processo natural. Homens e mulheres se encontrando, se amando, gerando filhos, né? Quando a miscigenação, ela decorre de uma engenharia social do período colonial, do período escravocrata. Há um diretório pombalino, de 1755, que ele determina, né, aos homens brancos, o casamento, a união, casamento nunca, a união com mulheres negras, como uma estratégia de povoamento e de criação de força de trabalho escravo. Casamento esse, interracial, de homens com mulheres. Jamais de mulheres brancas com homens negros. Então, com o exclusivo propósito de gerar essa força de trabalho excedente. Além disso, nesse período, a intelectualidade brasileira era contra essa miscigenação. Nós lembramos a Emina Rodrigues, Euclides da Cunha, Silvio Romero, Oliveira Viana. Lembrando também o que que essa miscigenação significou de violência para as mulheres negras, né? O que que essas uniões significaram para as mulheres negras. Quando Gilberto Freire vem saudar essa miscigenação, ele certamente o faz num contexto de oposição a essa pretensa supremacia branca operante no período. É preciso lembrar também que depois de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, em 1945, há uma lei que estimula a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. E ela tem um propósito declarado. Essa lei de 1945. Preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as mais desejáveis características de sua ancestralidade europeia. Essa é uma lei de 1945. Também o mito da democracia racial, ele precisa ser desconstruído. Primeiro, lembrando que o fim da escravidão, ele não significou, como foi dito aqui brilhantemente da tribuna, a transformação da coisa em sujeito. Além disso, além de não ter sido assegurada qualquer providência que garantisse minimamente dignidade aos presos libertos, eles estavam submetidos, na época, a uma lei de terras de 1850, que era em seu artigo primeiro, ela tratava de terras devolutas. E em seu artigo primeiro, ela determinava a distribuição, digamos assim, dessa terra. Mas dizia, ela proibia qualquer aquisição que não se desse por outro meio que não a compra. Considerando que os negros não tinham peculio, não tinham poupança, eles foram excluídos da compra de terras do Império. Bom, isso, obviamente, se projeta para o futuro, para a sociedade atual. Muito foi dito sobre isso a respeito de dados estatísticos, mas eu acho que nós não precisamos sequer desses dados. Basta um olhar na composição dos cargos do alto escalão do Estado brasileiro ou para as grandes corporações e, na contrapartida, olhar qual é a população carcerária desse país ou quem são parados nas blitz nas cidades brasileiras. O outro argumento que precisa ser desconstruído é o da inexistência de raças. A Inicial gasta páginas e páginas falando que não existem raças. Mas isso daí, enfim, já foi afirmado pelo preâmbulo da Constituição da Unesco de 1945. E vários documentos internacionais subsequentes, todos eles com vistas à eliminação de quaisquer formas de discriminação racial. Todos esses documentos reconhecem que os seres humanos pertencem a uma mesma espécie e têm uma mesma origem. Isso, no entanto, significa apenas impedir doutrinas de superioridade racial. O argumento raça, na perspectiva biológica, ele se presta para isso, impedir doutrinas de superioridade racial. Isso consta especificamente no preâmbulo da Convenção da ONU, também para a eliminação de todas as formas de discriminação racial e que foi ratificada pelo Brasil em 1968. Tanto é assim que essa própria Convenção, nesse artigo 1º, parágrafo 4º, ela admite o uso das ações afirmativas. Isso também, na conferência de Durban, há, item 107, 108 da conferência, expressa a referência às ações afirmativas. Então, é possível o uso do termo raça, é impeditivo para indicar superioridade racial, mas não é impeditivo para fazer face aos vários modos e meios de discriminação e preconceito. Como diz Celso Laffer, por ocasião de um parecer que foi juntado aos autos no caso Elvanger, nada impede que o termo seja usado como resultado de uma construção histórico-social voltada para justificar a desigualdade. E eu vou ler aqui um trecho do voto do ministro Maurício Corrêa, exatamente nesse caso. Embora hoje não se reconheça mais, sob o prisma científico, qualquer subdivisão da raça humana, o racismo persiste enquanto fenômeno social, o que quer dizer que a existência de diversas raças decorre de mera concepção histórica, política e social, e é ela que deve ser considerada na aplicação do direito. É uma circunstância de natureza estrita e eminentemente social, e não biológica. Bom, a outra, esse mesmo argumento, ele também vai enfrentar, ele também precisa ser desconstruído em relação ao que diz o requerente, em relação à nossa enorme miscigenação e à impossibilidade de definir quem seria o sujeito de direito por conta daquela única gota de sangue, como se esse fosse um critério de fato objetivo. Se não é um critério biológico, a única gota de sangue, ela é absolutamente, é um critério absolutamente desnecessário, porque ele vai provar um dado biológico e não a construção social desse dado. A outra é a discriminação econômica, né? Se nós resolvêssemos o problema social, resolveríamos o problema racial. Primeiro, esse reducionismo inaceitável do ser humano ao aspecto econômico ou de classes. Isso foi próprio de um período, período do marxista, e não se sustenta na atualidade. A Nancy Fraser, ela fala exatamente do caráter bidimensional da justiça, mostrando que a justiça não é só redistribuição, mas também reconhecimento de identidades. E, por outro lado, ninguém fala nas cotas para mulheres, para pessoas com deficiência, nesse caráter social. Por que não só mulheres pobres e deficientes pobres? Por que que essa questão é invocada apenas quando se trata de cotas de recorte étnico-racial? Depois, as universidades ouvidas na audiência pública, elas todas disseram exatamente isso, que as cotas com recorte étnico-racial, elas têm esse propósito de promover a diversidade no âmbito da academia e não resolver um problema social, de ordem exclusivamente social. Lembrando que as ações afirmativas nos Estados Unidos, elas foram reputadas inconstitucionais pela Suprema Corte norte-americana, enquanto elas eram fundamentadas na reparação das injustiças do passado, mas foram consideradas constitucionais, a partir de 2003, o precedente é o caso Grutter-Bollinger, no caso de, na admissão da Escola de Direito da Universidade de Michigan, exatamente sob o fundamento de garantir a diversidade na sala de aula. Eu vou falar mais a respeito disso, doutora Roberta. A meritocracia, né, diz que, invoca-se aqui o artigo 208, inciso 5º da Constituição, que diz que o acesso aos meios mais elevados de ensino devem se dar de acordo com a capacidade de cada um. A gente tem que saber, então, de que capacidade fala esse dispositivo e qual o meio de medí-la. Lembrando que, em 1951, um candidato ao doutorado da Faculdade de Teologia da Universidade de Boston, ele teve notas medíocres na sua graduação e, ficando abaixo da média, exatamente na disciplina de aptidão oral. Tratava-se de Martin Luther King, um dos maiores oradores da história americana. No caso Bake, apresentado na Suprema Corte Norte-Americana, a Universidade de Harvard, afirmando a constitucionalidade das ações, não sei o parecer afirmando a constitucionalidade das ações afirmativas, ela, no seu memorial, ela disse o seguinte, se o desempenho escolar tivesse sido o único e exclusivo critério, ou mesmo o critério predominante, a Universidade de Harvard teria perdido grande parte de sua vitalidade e excelência intelectuais, e a qualidade da experiência educacional oferecida a todos os alunos teria sido prejudicada. Um jovem fazendeiro de Idaho pode trazer para Harvard algo que um estudante de Boston não tem como oferecer. Da mesma forma, um estudante negro, com frequência, traz um aporte que um branco não pode oferecer. A qualidade da experiência educacional de todos os alunos de Harvard depende, em parte, dessa diversidade de antecedentes e expectativas que os estudantes trazem consigo. Nós estamos falando da melhor universidade do mundo. Bom, o Dworkin diz que não há um direito subjetivo de alguém ser avaliado apenas segundo seus méritos acadêmicos. Há algumas universidades que têm esse critério como único, mas se trata de uma minoria. A maioria das universidades, elas têm vários critérios para a admissão. Ele diz o seguinte, que as universidades, elas definem as suas missões, os seus programas, e, em consequência, as várias formas, e com isso elas planejam as várias formas, planejam as suas políticas de admissão, de modo a valorizar um determinado conjunto de qualidades acima dos outros. Portanto, é a missão que a universidade elege que vai determinar os méritos relevantes para a admissão, e não o contrário. Portanto, se a universidade elege como missão promover a diversidade no seu interior, como locus até do universal e não do particular, é esse o critério a ser medido. É essa capacidade a ser analisada no artigo 208, inciso V, da Constituição. A Constituição não prega o mérito acadêmico como um único critério. Por fim, sabendo que o meu tempo está encerrando, a questão da autodeclaração. Por que a autodeclaração é importante? Primeiro porque, eu disse isso na sessão passada, numa sociedade plural, nenhum grupo étnico tem o domínio das definições, de dizer quem é ou quem não é, e com isso traçar as fronteiras. Segundo, porque é uma decorrência do princípio da dignidade humana. A autonomia de cada indivíduo diz respeito à possibilidade de cada um dizer autonomamente quem ele é. E isso, as alegações dos possíveis estelionatos que isso gera, suscita muita curiosidade, porque ninguém afirma uma identidade apenas para um determinado momento. Isso gera consequências vida fora. E a pessoa, ela, obviamente, vai ser objeto de um controle pelos seus pares, pelos seus colegas. Isso, eventuais fraudes nesse processo tendem a se acomodar, porque a identidade afirmada naquele momento, ela persegue o indivíduo para o resto da sua vida. E, por fim, a Convenção 169 da OIT. Eu não sei se eu tenho mais algum tempo, apenas para... Infelizmente. Não. Enfim, o Ministério Federal, portanto, pede também em procedência do EPF. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski, eu peço vênia à Vossa Excelência para suspender a sessão por 30 minutos. Agradeço a Vossa Excelência para suspender a sessão por 30 minutos.